Eu conheci o coach em outra instituição já em 2016 e eu decidi renovar o coach e ser franqueada da SBC porque eu queria algo mais objetivo, algo mais prático, algo mais focado em resultado. E o pessoal da SBC me passou muito essa confiança e de fato fazendo o PPC eu entendi que é diferente nesse sentido. Você vem, rapidamente você aprende muitas técnicas, rapidamente você coloca em prática e você se sente capaz de fazer isso acontecer. A partir do primeiro dia que você sai do curso você já se sente capaz, você já se sente diferente falando de coaching. Então o que eu aconselho é as pessoas pesquisarem, verem depoimentos como o meu, conversar com profissionais da instituição, entender um pouquinho como funciona porque eu tenho certeza que vocês vão optar pela SBC. Bom, a Ivy que chegou estava com grandes expectativas, uma pessoa vivendo normal, pode-se dizer assim. E quando você entra na sala e desde o primeiro dia tem uma transformação muito grande, você chega na sua casa fazendo coaching com a sua família inteira, com o Uber que você vai embora, você vem empolgada no outro dia, você tem muitas práticas durante o treinamento, você muda completamente, você foca no objetivo, você descobre que você tem um sonho e você descobre que é totalmente possível você correr atrás desse sonho e conquistar ele. Eu recomendo um milhão por cento, funciona muito porque assim, são técnicas embasadas, estudadas, científicas. Você aprende como utilizar essas técnicas, como utilizar essa metodologia. A vida muda totalmente. Eu vou sair daqui hoje e vou comemorar, porque como uma boa coach você sabe que tem que comemorar cada passo. Vida nova. Com cada pessoa que você conversa, você faz um coaching, você faz perguntas poderosas, você entende que todo mundo tem um sonho, todo mundo quer melhorar na vida e você consegue fazer isso por ela. E no final da conversa a pessoa vira pra você e fala, nossa como é bom conversar com você. Depois ainda vou continuar estudando na SB Coach com certeza.